Na segunda parte do Tribuna VIP, começamos com a Boa Vista. Vamos conferir os resultados da quinta jornada. O Sporting conseguiu o primeiro triunfo, ganhou o Desportivo 2x1. Mesmo resultado com que 11 estrelas derrotou o Sanjuanense. A Africa show no jogo grande da jornada, ganhou 2x1 a Académica. E Salreiro foi quem marcou mais na jornada, deu 3x0 a Juventude. E começamos com o tal jogo grande. A Africa show ganhou a Académica e assaltou a liderança por troca com a Académica. A Académica averbou a primeira derrota do campeonato. Jogo grande na Boa Vista. Mediam forças o primeiro e o segundo classificado. O Henrique Atupab entrou a criar perigo neste lance. A passar por Pipis, a rematar, mas erra o alvo. Mais uma vez, Papa a criar perigo. Arrancado do camisa 3 do Africa show a fazer um ramate forte, com o esferco a passar por cima da baliza à guarda da Coelho. A equipe da Africa show chega ao primeiro golo, a passagem do minuto 15. Ponta pé de canto, cobrado do lado esquerdo do ataque, e Júnior a desviar para o fundo da baliza. Festa dos comandados de Gini e dos muitos adeptos que se fizeram presente no estádio, Arsénio Ramos. O Lívio tende a dilatar a vantagem com este ramato perigoso, mas a bola aceira ao lado da baliza da Académica. A Miká já estabelece a igualdade no marcador à passagem do minuto 21 por intermédio de Nido. A Russo parece ter um lance controlado, entretanto perde o esférico para a show que assiste o avançado santiaguense Nido para o 1 a 1. A Africa show estava nas bolas paradas e tem, mas um lance perigoso na sequência de um ponta pé de canto. Desviu de Júnior no primeiro poste, que até que não consegue dar o melhor seguimento à jogada. Já no segundo tempo, Jolas efetua este ramato do meio da rua, Silvino a defender há dois tempos. A Académica tentava dar a camaliote no marcador. O William tem este ramato, mas a bola sai ao lado da baliza de Silvino. Neste belo desenho, o ataque da equipa da Académica, Nido assiste show que não consegue marcar. A equipe da Africa show chega ao gol da vitória à passagem do minuto 83. Nesta sequência de um lançamento, a bola é desviada por Lucas, os defensores da Académica não conseguem afastar e o Lívio aproveita para fazer o tento da vitória para a Africa show. Com esta vitória, a equipe do Rabir passa a liderar o campeonato da Ilha das Dunas. Está nas hostas de Rabir para a Académica. Um sentimento de tristeza pela derrota, mas nada está perdido, segundo o técnico adjunto Chilão. Por parte da Africa show, apesar da liderança, a equipa quer manter os pés bem assentos no chão e jogar bem para conseguir três pontos a cada jogo. O jogo foi um bocado difícil, mas uma grande equipe aqui, a Académica, não tem grande respeito para este. Não sabíamos, não tinha que fazer um resultado, não tinha que lutar de seu. Não lutar de seu, não tive bom resultado, não sei que nos três pontos, mas parabéns para a Académica, que este ano fez um bom jogo também. Bom, não estou na frente, mas nós não estamos aqui naquele. Nós não estamos aqui naquele jogo, no fim de todo nós não estamos a fazer conta. Fazer conta de passar para ganhar título? Mais ou menos, que ela sim, que ela sim que é o objetivo de toda a equipe que está no campeonato. Mas não esgrim assim, não tem que ser só jogo a jogo. Próxima semana não tem um jogo difícil também, e vai preparar para aquele ano, para não fazer bons resultados também. Um sentimento de tristeza. Não sofreu dois golos de bola parada, tanto na primeira parte, tanto na segunda parte, que é o que dita jogo. Mas não fazia bom jogo, não tive chance de marcar quando o empate a jogo, não tive chance de marcar um ou dois, dois ou três golos, nunca consegui marcar. e quem que está a ganhar e quem que está a marcar. Então pronto, nunca bem na que sofreu essa primeira derrota. Mas pronto, foi só um jogo, não perdei. Agora eu continuo a trabalhar. Simão não tem que sumir a trabalhar. E depois, e próximo jogo, para mim, espere, para mim, tem resultados positivos. O que foi mudança na tabela classificativa? Isto que está afetado aos jogadores? Não, não, não. Por quê? Não, espero que não. É normal. É normal. Mudança na tabela é um ponto da equipe África Show. Parabéns para a equipe de África Show fazer um bom jogo.